Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação. Tendo qualquer novidade do sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, olha só, já que vocês cobravam, cadê? Não vai sair atualização para esses modelos? E eu acabo de receber agora novas atualizações para os seguintes modelos. Eu vou deixar o link dessas atualizações abaixo, vai estar aí no primeiro comentário fixado. Sobre a questão de comentários, eu queria até falar para vocês. Está tendo um problema na plataforma? Estão fechando, desativando os comentários de vários canais do YouTube. Mas é um bug que teve aí numa atualização que o YouTube fez, tá? Eu já entrei em contato com o pessoal do Tian do YouTube e eles relataram sobre isso aí, vai ser resolvido. Então, os nossos comentários, a sessão de comentários, está ficando desativada. Não sou eu que estou fazendo isso, tá? Eu sempre deixei os comentários abertos para que todos possam interagir, fazer perguntas. Só que o próprio YouTube fez uma atualização mal sucedida que acabou acarretando isso aí. Ele bloqueia sozinho, desativa os comentários. Vários canais passando por isso, tá bom? Bom, no oferecimento, loja parceira, Bahia Eletro. Está afim de comprar o seu receptor? Então, venha para a Bahia Eletro. Essa semana está com essa promoção que vocês estão vendo na tela. São dois WhatsApp para melhor lhe atender. Quer comprar um aparelho novo? Então, corra para a Bahia Eletro. Além dos alternativos, ela tem uma variedade de aparelhos do SAT HD regional, ou seja, da nova parabólica. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, e agora chegou a hora da gente conferir quais são esses modelos que ganharam novas atualizações hoje, dia 24 de abril. Confira lá. Pois bem, meus amigos, novas atualizações saindo agora quentinha para a VisionSat. Olha aí, o VisionSat e o Space são atualizações oficiais. Quero lembrar que essas atualizações, elas não exigem código, tá? Não precisa vocês comprar código. São atualizações oficiais da VisionSat. Saiu aí para o VisionSat e o Space. Saiu também para esse outro modelo aí, o Play, né? O VisionSat Play. Ganhou nova atualização agora há pouco. Saiu também para o Studio 3. Todos esses três modelos aí da VisionSat ganharam novas atualizações no dia de hoje. Grandes melhorias eles fizeram nessas novas atualizações. Então, tratar de baixar e atualizar, porque acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Tchau, tchau!